E aí, PS1Game trazendo mais um vídeo para o canal e jovens, hoje eu lhe trago mais um vídeo aí de Fortnite O vídeo de hoje é o terceiro desafio aí do Aquaman, que você tem que pescar diferentes peixes na mesma partida Então não esqueça de deixar um like para fortalecer, se não for inscrito se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Então, bora lá! Bom, então primeiro a gente vai precisar de uma vara de pesca, vou estar caindo aqui, próximo do Lago da Preguiça E geralmente tem bastante vara de pesca, vamos ver se vai ter O desafio é bem simples, vocês podem estar fazendo ele também no tumulto, caso vocês não queiram vir solo Por causa dos caras, né Os caras caindo aqui junto Travando aqui, né Os caras caindo aqui, caiu o cara junto Tá bagulho, mano Tá bagulho, mano Tá bagulho, mano Ah, tinha uma poça de água aqui, não tinha? Pera, vamos resolver isso Aqui Vamos resolver isso Aqui Vamos ver Tá bagulho, tá bagulho Não foi? Dez barulho Tá um Eu mesmo, que bosta Aqui Pra esses laguinhos aqui Que é GG, aí tá aí O desafio tá completo, espero que tenham Curtido Se curtiram, não esqueçam de deixar um like Pra fortalecer, se não for inscrito Se inscreva no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Então, não tem mais Falou E fui E aí Obrigado.